Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. O Brasil está investindo e incentivando a geração de energia limpa e renovável. Atualmente, essas fontes representam cerca de 83% da capacidade instalada de geração de energia, colocando a matriz elétrica brasileira entre as mais limpas do mundo. Neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de um importante parque solar do Centro-Oeste. Energia suficiente para manter uma cidade de 10 mil habitantes. A usina de energia solar inaugurada em Caldas Novas, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia, vai atender a um dos maiores grupos hoteleiros da região. A energia fotovoltaica é considerada limpa porque vem de uma fonte renovável. O sol, e ajuda a preservar o meio ambiente. Este parque tem capacidade para produzir 5,6 megawatts de potência. E em 20 anos, vai impedir que cerca de 12 mil toneladas de gás carbônico sejam jogados na atmosfera. O que equivale a plantar quase um milhão de árvores. O Brasil tem 3.900 usinas solares de geração centralizada, ou seja, para transmissão. E 280 mil usinas de geração distribuída, próximas ou no local de consumo, como a de Caldas Novas. As fontes limpas, hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, representam cerca de 83% da capacidade de geração de energia elétrica do país, que tem uma das energias mais limpas do mundo. A expectativa é que a gente termine 2020 com a expressiva capacidade de 4 gigawatts de capacidade instalada de geração. Para incentivar a energia limpa, desde 1º de agosto, a importação de equipamentos de energia solar está isenta de impostos no país. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%. O presidente Jair Bolsonaro destacou o apoio dado pelo governo à produção de energia solar. O sol não será taxado. Somando-se às medidas outras, como disse aqui a magra e o caiado, de isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando. Hoje é o último dia para o governo federal entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. As informações com a repórter Selma Dias. A expectativa é que o Ministério da Economia entregue ao Congresso, hoje à tarde, o texto da lei orçamentária anual com as receitas e despesas previstas do ano que vem. Esse projeto vai complementar a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que chegou ao Congresso em abril, ainda sem prever os impactos da pandemia. Portanto, o governo deve fazer agora uma atualização do cenário econômico. Só para se ter uma ideia, no mês passado, o déficit nas contas do governo central chegou a quase R$ 90 bilhões, contra apenas R$ 6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Em 2020, a dívida primária já passa dos R$ 500 bilhões impulsionada pelos gastos no combate à Covid-19. E até o final do ano, a previsão é que o déficit orçamentário chegue a R$ 790 bilhões, cerca de 11% do PIB. A lei orçamentária também sinaliza o valor do salário mínimo para o próximo ano. Só por isso já dá para ver o tamanho do desafio da equipe econômica para ajustar esses números e ainda colocar a economia nos trilhos. Selma Dias para o governo agora. A partir de hoje, o governo federal vai destinar R$ 500 milhões para o Sistema Único de Assistência Social de Estados, Municípios e do Distrito Federal. Esses recursos se somam aos diversos repassos já feitos pelo Ministério da Cidadania este ano. O objetivo é apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade que também estão em risco devido à pandemia. O total repassado chega a quase R$ 2,5 bilhões. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e nos vemos na próxima edição. Até lá!